Bom, chegou o momento desesperador, onde eu não sei o que eu faço com a minha bolsa, com a minha mala, onde eu vou enfiar tanta coisa, enfim. Eu preciso dar um jeito nisso daqui. Não sei nem por onde começo, não sei por onde eu começo. Vou guardar, vou guardar não, eu tô contando o que eu não sei nem o que eu tô falando. Vou gravar o vídeo, o último vídeo da vida. Cara, olha que bagunça. Vou tentar gravar o último vídeo. Ai, tô indo embora, não queria ir embora dessa casa, juro. Vou comer antes, né? Porque tá bem bonito. Oi, 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 oi. Nossa, tá ficando boa, né? Oi, oi, oi. Eu entendi esse outro show. Eu entendi esse outro show! É! Eu não estou com a próxima! Ele... Eu não estou com a minha filha oferta. Eu vou ficar com o seu cliente. Eu sou do meu coração. Eu sou do meu coração! Eu sou cria! Eu estou com a minha filha. Eu estou com o meu coração! No mesmo lugar, gravando um snap, só que com três horas depois. É verdade. Gente, olha essa jaqueta. Olha essa jaqueta. Cara, olha que maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Muito bapho, babado, babado, babado. Se você quiser sair... Uma barada doida, daí você vai... Tudo preto. Que barada doida, velho. Espera aí, começa de novo. Se você quiser sair muito colorido, daí você vai assim, ó. Senão você fica... Gótico. Ah, moleque. Gótico. Cara, juro, melhor jaqueta. Eu acho que não é pra isso, né? Não é pra fazer isso, mas a gente faz. Ó, daí... Velho, você vai usar ela assim. E... Ai, que delícia. Ai, que delícia, passa a mão. Para, Vinícius, para! Cara... Aí tem... Olha isso, sério. Olha o que eles me mandaram. Tu... Cara, é uma delícia. É uma delícia, juro. Passa assim, ó. Daí me mandaram essa telinha. Topper. Pra usar como top. Não, é uma camiseta. Tela. Olha esse daqui. Olha que linda. É tipo uma telinha também. Olha isso. Coisa mais linda. Olha essa. Linda demais também. Eu amei. Casual. O tecido dessa jaqueta é surreal. Olha isso. É muito molinho, gostosinho. Sem contar que é lindo. E eu vou mostrar atrás. Olha aqui, escrito Kiss. Cara, eu amei muito, juro. Muito, muito. E esse daqui que é tipo um... Como que é o nome disso? É lindo. Não, é uma telinha. É de telinha, mas é tipo um... Não, não é sobretudo. É... E esse pra botar em cima da roupa. Cara, tudo lindo. Edsos, amo vocês muito. Depois eu vou... Depois eu vou postar no meu Instagram com alguma dessas peças. E aí... Eu vou marcar a loja pra vocês. Vocês vão sur... Ai, ai, ai... Cadê? Agora que eu ia gravar... Ah, tá se arrumando. Cadê? Cadê o cavalo? Cadê o José? Para, José. Para, José. Ai... 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 Meu Deus, você vai...